Curso de Porteiro Presencial em Goianésia. Você é de Goianésia ou região? A Vestical Treinamentos está aqui te aguardando. É um curso rápido, prático e bem objetivo. Não existe um perfil específico. Quem pode fazer um curso de porteiros? Homens, mulheres, não é necessário escolaridade. Basta que você saiba ler e escrever. Lógico, quanto mais você tiver de escolaridade, melhor será inserido no mercado de trabalho. Com toda certeza. Então, se você estava procurando esse curso, entrar para o mercado de trabalho, trabalhar em portarias de prédios, condomínios, empresas, indústrias, então chegou aqui em Goianésia. Nos procure. Nosso WhatsApp é o 629-8486-2000. Tá bom? Vou aguardar para você. Um forte abraço e até lá. E aí E aí Obrigado.